Então tenho que vos contar aquilo que me aconteceu com o Forza O que é que me aconteceu com o Forza? Não é neste PC Neste PC está tudo impecável, funciona tudo muito bem Neste PC que eu estou, já agora Este é o que tem a 3080, ok? E o 5900X 5 estrelas, funciona impecável Sem stress nenhum No segundo PC, que é onde está o Ryzen 3700X Com 6600 XT Aconteceu uma cena engraçada, que é Quando eu meto o Forza a correr a 1080p Tudo no máximo Ele corre entre os 90 a 100 FPS Não passa muito disso E eu reparei que a gráfica anda tipo 30% de utilização 50% 60% Não tem muita utilização Ele devia dar muitos mais FPS que aquilo que estava a dar E eu não sabia porquê Então andei aqui a pesquisar A pesquisar, a pesquisar, não encontrei solução nenhuma Andei a testar várias situações E os FPS continuavam sempre baixos Aliás, eu vou-vos mostrar aqui Isto foi gravado Isto foi gravado É uma gravação do outro PC Com a 6600 XT 1080p Tudo no máximo Reparem nos FPS Vai aparecer aqui deste lado Aqui neste canto Estão a ver aqui Está 80, 70 E estão a ver ali a porcentagem que é ali ao lado Aquilo passa muito rápido, não dá para perceber muito bem Mas está nos 60, 70, 50, 60, 70% De utilização da gráfica A gráfica para estar a ser utilizada bem Tem que ser sempre No máximo No máximo Tem que andar nos 90 e tais por cento Para a gráfica estar a ser bem utilizada pelos jogos Neste aqui Está-me a acontecer isto Que é 80 e tal FPS Em situações que não tem muito movimento Que eu vou-vos mostrar aqui à frente Por exemplo, aqui vai até aos 100 FPS Já Na loucura Estão a ver Estão a ver aqui Olha os resultados Average Aqui deu 93 E depois aqui tem estes scores normais E eu achava muito estranho Isto acontecer Com Aquela gráfica E aquele PC Porque aquele PC tem tudo para correr o jogo Espetacular Então O que é que eu me lembrei? Eu pensei Opa Das duas uma Pode acontecer aquilo que acontece com o Call of Duty Com o 3700X Que é Com o Call of Duty O que é que acontecia? Como é um mapa muito grande E é um mapa que utiliza muito CPU O jogo não conseguia usar a gráfica no máximo Porque o CPU não conseguia Ter potência suficiente Para realizar aquilo tudo Então Os FPS baixavam E eu pensei que era o mesmo Porque normalmente o Forza é um mapa gigante Mas Neste tipo de corridas Isto até era o benchmark Era só uma pista normal Não estava a acontecer assim Não havia nada que forçasse isso O que é que eu me lembrei de fazer? Fui à BIOS Isto depois Por causa Estive em conversa Com um rapaz Subscritor aqui do canal Estivemos a comentar A falar nos comentários De um vídeo Sobre o bottleneck da gráfica Não sei o que E eu lembrei-me de ir à BIOS E desativei O Smart Access Memory Ou Como está na minha BIOS O Resizable Bar Desativei isso Voltei a testar o jogo E agora vou-vos mostrar Como é que o jogo corre Com isso desativado E para ter a certeza Que era mesmo esse o problema Eu voltei a ativar E voltei a desativar Para testar E agora vou-vos mostrar Como é que é o desempenho Do jogo Com o Resizable Bar Desativo Ou o SAM O Smart Access Memory Desativado Na BIOS Então reparem Já estão a ver aqui os FPS Primeiro 127 Já Assim Partida 94% de utilização E agora reparem O jogo a correr Os FPS Isto estamos na zona Mais puxada Deste benchmark É a zona mais puxada Vai haver partes Que ele vai chegar A 170 180 FPS Reparem só 140 Aqui nesta parte Ele andava nos 70 e tal 80 Não sei se vocês Repararam um bocado E agora vou pôr Naquela parte Onde não tem quase nada Reparem agora Olha 150 160 160 e tal 170 Tudo no máximo Tudo exatamente igual As configurações Exatamente iguais 150 FPS 174 180 Quase que chegava A 190 E olhem a diferença Que faz neste jogo Ter o Resizable Bar Ativo Ou não Reparem só 151 FPS Que deu de média Para 93 Que tinha dado Só porque O Resizable Bar Ou o SAM Smart Access Memory Estava ativo Na bordo Desativei isto E este jogo Melhorou 500% É uma coisa estúpida E só aquilo Estava-me a lixar A experiência No Forza Horizon 4 Porque punha-me A utilização do GPU Toda lá em baixo Era horrível Eu achava muito estranho Eu ter este desempenho Com este gráfico E com este CPU Era muito estranho E vocês veem A diferença que é Ou a diferença que fez isto Eu nem sei como é que me deu Natalha para experimentar esta merda Porque eu não encontrei Em lado nenhum Em nenhum site Encontrei muita gente A que achasse do mesmo Não encontrei ninguém A falar disto Ninguém E pronto Esta foi a minha experiência Com o Forza Horizon 4 Quem quiser saber O que é que tem que desativar Na BIOS Na minha BIOS Eu nem sei que BIOS é esta Isto está no site da AMD mesmo Que é explicar Como é que vocês podem Ativar O Smart Access Memory Vocês têm que procurar Por estas opções Eu desativei estas duas O Above 4 GB de Coding E o Resize Bar Support Eu desativei estas duas coisas Ok E o Forza Começou a usar a gráfica A 100% Não é 100% Não é 90 e tal por cento E os FPS passaram de 90 a 100 Para 140 a 170 Anda por aí A média 150 Tudo no Ultra 1080p Espetacular Por isso Se quem quiser desativar Na BIOS É só procurar Estas opções Aqui E conseguem Desativar o Smart Access Memory A verdade é esta Também se estiverem ativo Não vão ganhar Grande merda Com isto Por isso Ter ativo e desativo Eu prefiro neste momento Ter desativado Eu Pessoalmente Agora cada um faz aquilo que quiser Como é óbvio Eu Tchau, tchau.